Legal, gente, vamos, estamos de volta já, sempre é muito bom bater papo com essa garotada da terceira idade, né? Sempre muito bom, fico sempre muito feliz quando eles vêm aqui no programa, eles não vêm muito não, eles são muito ocupados. O que que esse povo tem, gente, de agenda lotada? Porque eles fazem muita atividade, graças a Deus, né? Fazem muita atividade, foi-se o tempo que o idoso ficava em casa esperando a morte chegar, não é não? Hoje em dia o idoso tem vida ativa em todos os sentidos e é isso que a gente vai conversar no programa de hoje com a Sebastiana Ruiz Garcia, ela é do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos, o Direito do Idoso. Sebastiana, boa noite, Sebastiana. Boa noite, Marta, é um prazer estar aqui no seu programa. O prazer é meu em te receber aqui para falar de um assunto que eu gosto tanto, porque eu me dou tão bem com o idoso, né? Eu não sei porquê, mas eu tenho assim uma química com os idosos. A gente fala uma linguagem, eles gostam de me ouvir e eu gosto de ouvi-los, então eu gosto muito do assunto que a gente vai tratar aqui hoje, Sebastiana. Isso é muito bom, porque conviver com os idosos é sempre aprender mais, porque o idoso já tem a sabedoria do tempo que ele já viveu, então se aprende muito. Exatamente, e é uma pena que hoje, infelizmente, não se dá o valor que dava, a gente começa até pela própria casa da gente, né? Já não se trata mais o vovô, a vovó, com o mesmo carinho de antes, né, Sebastiana? É, eu acho que na sociedade que nós vivemos, o idoso está quase sendo descartável. Como ele não produz, então ele é descartável. Então, nós trabalhamos com o conselho do idoso justamente pela valorização da pessoa idosa, porque ele já fez a parte dele na sociedade, e hoje ele tem que aproveitar o que a sociedade pode oferecer para ele. E a sociedade ultimamente tem oferecido muito pouco, e as famílias, uma boa parte, estão deixando seus idosos de lado, não estão se preocupando muito com os idosos. E além disso, existe uma violência muito grande na sociedade, e o idoso faz parte da sociedade e sofre também a violência. As políticas feitas a favor do idoso, elas estão acontecendo, ou você que está lá engajada nesse meio, as coisas não progridem em relação ao idoso? Acontece sim, mas acontece muito lentamente, porque essas políticas dependem principalmente do dinheiro. E, por exemplo, nós que somos do conselho municipal da pessoa idosa, nós não temos um fundo financeiro para fazer alguma coisa. Sempre que temos um evento, uma caminhada, um movimento, a gente fica procurando patrocinadores para nos ajudar. Então, aí a situação fica bem difícil, mas a gente tem procurado, através do conselho, estar fazendo movimentos, caminhadas, fazendo visitas, organizando políticas públicas para o idoso. E essas políticas públicas dependem muito do município, da prefeitura, ela que tem que fazer as políticas públicas. Nós pedimos, e aí a própria, o legislativo, o executivo, é que tem que fazer a sua parte. É que existe muita burocracia para tudo isso, né? Sim, existe. Mas no município de Moarama, a prefeitura tem se preocupado ultimamente. Desde que foi criado o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, então, alguns movimentos foram feitos. Hoje em dia, existe um trabalho da Secretaria de Esportes, que trabalha com alongamento dos idosos. Muitos desses que estão aqui, que estavam cantando aqui, fazem parte desse alongamento. E, além disso, existe a Secretaria de Ação Social, que faz um trabalho muito grande na cidade sobre isso. Cada bairro tem grupos de idosos que são atendidos pelas psicólogas, assistentes sociais. Então, o município tem ofertado, sim, algumas coisas para os idosos. Então, aqui, falta muito, mas o município não tem se furtado de ajudar, de colaborar naquelas ações mais necessárias, no caso. Não, o município tem procurado fazer a sua parte. Certo. Você falou do alongamento que muitos deles, desses meus queridos amigos que estão aqui cantando para a gente hoje, fazem. Esse alongamento, ele é feito onde? Nos bairros ou tem um local, a cidade inteira vai naquele lugar? Não, são vários bairros que acontecem. Então, tem vários bairros. Então, tem os estagiários de educação física que vão, normalmente, para os salões das igrejas. Nós, como turma dessa daqui, estamos ali na Igreja Matriz, no salão da Igreja Matriz São Francisco. Todas as segundas e quartas de manhã, às 8 horas até as 9, temos o nosso alongamento. São profissionais de educação física que vão, que são pagos pela prefeitura, no caso. São pagos pela prefeitura para fazer o trabalho com a gente. Além desse alongamento, esse pessoal que faz alongamento, de vez em quando viajam, fazem viagem para Maringá. Agora, em dezembro, nosso grupo, nós vamos fazer uma viagem, dois dias para Foz de Ibaçu. E tudo a prefeitura, é claro que nos ajuda, mas nós também investimos um pouquinho nisso também para poder dar resultado. Sebastiano, em termos de violência, esses dias saiu uma pesquisa que as crianças sofrem muita violência, mas que os idosos também sofrem, dentro da própria casa, muitas vezes. Aqui em Umarama, acontece? E se acontecer? Onde denunciar? É lá no Conselho do Idoso? Sim. E acontece bastante na própria família. E quando a gente pensa em violência, nós não podemos pensar só na violência física, Marta. Existe a violência psicológica. Que eu acho que ainda chega a ser pior, né? Sim, pior. E, além disso, existe uma violência financeira. Entendeu? Esse é sério, que a gente não consegue resolver. Tá, o que seria violência financeira? A família pegar a aposentadoria do idoso? A violência financeira, além da família pegar parte da aposentadoria, existe o empréstimo consignado. E, muitas vezes, a própria família exige que o idoso vá para o banco, faça, porque ele recebe, através de um canhoto de pagamento, que pode ser descontado no banco, e faz financiamento no nome do idoso, para a família usar, e não para o uso do idoso. Para o uso do idoso. Então, essa é uma violência financeira. A psicológica seria aquela coisa, ah, você tá velho, você não serve mais pra nada, o que seria violência? A psicológica seria isso, dizer, olha, você não serve pra nada, você só atrapalha, eu quero sair, não tenho onde te deixar. Então, essa é a violência muito triste, e também o menosprezo dos filhos. Às vezes, os filhos vão sair de casa e não querem carregar os seus idosos. Então, os idosos ficam em casa sozinhos, muitos ficam em casa sozinhos, e a família sai, e aí o idoso, por não estar já tão bem, fica em casa. Certo. Sebastiana, a gente vê um número crescente de idosos, o Brasil tá ficando um país velho. Sim. Não é verdade? Aham. O país tá ficando, até pouco tempo era um país de jovens, hoje em dia não, aumentou o número de idosos. E por que, Marta? Aumentou a longevidade. Exatamente. Antigamente, uma pessoa com 60 anos já estava no fim da sua vida. Hoje, quando chegamos aos 60, somos considerados idosos, mas estamos começando uma nova etapa, e essa etapa pode vir 10, 15, 20, 30 anos. Exatamente. Então, quer dizer, a longevidade aumentou, então, por isso temos tantos velhos. Por isso que nós temos que ter ações políticas para ajudar na educação, no trabalho, que tem muita gente com 60, 70 que querem trabalhar. Ápticos ao trabalho. Estão fortes, saudáveis e que precisam de algum trabalho. E existe também um trabalho que, às vezes, nós, normalmente, não estamos muito acostumados aqui no Brasil, que é o voluntariado. Então, existe muita coisa que o idoso pode estar fazendo como voluntário. Por exemplo, eu sou uma idosa que eu não paro. Eu faço parte do conselho do idoso, conselho da mulher, conselho da saúde, faço parte dos movimentos da igreja. É aquilo que eu disse, da agenda cheinha. Eu tenho uma agenda lotada, por exemplo, está aqui 3 horas, estou aqui, daqui a pouco eu tenho outro compromisso. Amanhã de manhã eu tenho o conselho da mulher, que nós vamos fazer uma assembleia. Então, esse é um trabalho voluntário, mas que faz muito bem para a gente. Com certeza. A gente se sente útil, se sente realizada, porque está participando da sociedade, não está sendo deixada de lado. Exatamente. Ô, Sebastião, não é assim um pouco contraditório? Eu queria até que você ficasse com essa perguntinha para o próximo bloco. que se aumentou a longevidade, é porque aumentou a qualidade de vida. E esse mesmo país que ofereceu uma qualidade de vida melhor para os idosos, não tem como acolhê-los agora? Então, não existe essas tais políticas para a terceira idade. É um assunto aí para o nosso próximo bloco, está certo? Guarda essa perguntinha aí para a gente, tá? Porque agora eu quero ver, gente, os aniversariantes dessa semana, os famosos que estão de aniversário essa semana. A Silvinha, ela adora, gente, pesquisar a vida dos famosos. Acho que é a parte da produção que ela mais gosta de fazer. Não é, Silvinha? Ela ama. E essa semana está de aniversário um artista que a gente ama muito, né? Que tem 40 anos de carreira. É aqui do estado do Paraná. É o Chororó. O Chororó está fazendo aniversário essa semana, gente. Olha que bacana. Ele é de Astorga. É aqui do... Morou até em Rondon, gente. Eu estava vendo esses dias uma matéria sobre eles. Eles moraram em Rondon, Astorga. E é esse fenômeno, né? Que a gente gosta tanto. O Chororó é um dos famosos que está de aniversário essa semana. Vamos saber os demais. Pode liberar a Silvinha fazendo aquilo que ela mais gosta. Só que não, né? Libera! Soprando velhinhas nesta semana está Cid Moreira. Ele começou como radialista e foi um dos maiores jornalistas e apresentadores do Grupo Globo Comunicações, apresentando programas como Fantástico e Jornal Nacional. Atualmente possui um repertório com 58 CDs, onde lê mensagens da Bíblia. Marcos Magano Frota, ator brasileiro, filho de Maria Tereza Magano. Ele atuou em América, de Glória Pérez, como Jatobá, um deficiente visual que enfrentava as dificuldades do cotidiano. O grande circo popular do Brasil, ou Marcos Frota Circo Show, chegou a João Pessoa na última sexta-feira com o espetáculo Daqui. O circo vai ficar montado às margens da BR-230, ao lado do UNIP, por pelo menos 30 dias, podendo passar mais tempo dependendo da recepção do público. O ator, diretor e produtor Daniel Filho comemora 77 anos se aventurando em uma nova forma de produzir filme. A trama, obra-prima, teve apenas um fim de semana de filmagens e possibilitou aos espectadores uma nova forma de ver e ouvir o que estava sendo feito. As filmagens foram realizadas e transmitidas em tempo real no site oficial do filme no início de setembro. Chororó, nome artístico de Duval Lima, nascido em Astorga em 1957. Ele forma a dupla com o Chitãozinho, uma das mais expressivas do cancioneiro sertanejo. Chitãozinho e Chororó celebram 40 anos de carreira com o lançamento de três DVDs, que contam com a participação de Grandes Nomes do Sertanejo e da MPB. Cleo Pires Airosa Galvão, modelo e atriz, nascida no Rio de Janeiro. Cleo Pires desembarcou no Brasil nesta terça-feira, depois de uma temporada de 50 dias em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde estudou interpretação. Gisele Itier Ramos, atriz brasileira-mexicana. Sem um papel fixo em novela há dois anos, Gisele Itier tem se virado como pode. A atriz que sofreu um acidente de moto há cerca de seis meses, quando estava de lua de mel com o marido, o também ator, Emílio Dantas, na Tailândia. Está no elenco da série Milagres de Jesus, da Record, e substituiu o Cris Flores em suas férias, no comando do matinal hoje em dia. Nos fins de semana, Gisele ajuda a família em uma barraca de alimentos, na feira gastronômica da Praça Benedito Calixto, no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Muitos anos de vida Parabéns pra você! Parabéns, parabéns! Ok, tá aí então todos os famosos que estão de aniversário essa semana, e eu quero de modo especial parabenizar os nossos queridos amigos aqui da nossa cidade, os nossos telespectadores que sopram velhinhas essa semana. Que Deus abençoe, tá? Muita paz, muito amor, muita prosperidade para todos os aniversariantes, que Deus abençoe todo mundo. Gente, deixa eu aproveitar que tiraram até a mesa, porque os velhinhos da terceira idade estão aqui. Ai, meus amores, todo mundo mais forte que eu. Eu acho, para desfilar o meu look de hoje, lá da chibata, esse vestido lindo, né? Totalmente primaveril, né, gente? Estação nova, a primavera chegou, tudo de bom, né? Aquela coisa cisuda do inverno ficou para trás, agora é primavera e esse look está lá. Meninos, quem quer desfilar comigo? Ó, legal, né, gente? Super vestido, né, Sebastiana? Muito interessante. Curte? Bem colorido, bem primaveril, isso é ótimo. Maravilhoso, né? Aí, já aproveito para agradecer as meninas lá da chibata, que me produziram mais uma semana, mais um dia. Muito obrigada a vocês. E, ó, gostou do look? Tem esse e muitos outros lá na chibata para você. Aquele da segunda-feira fez um sucesso, gente, hein? Sabe aquela sainha colorida que eu estava? Godezinha assim? Nossa, que sucesso que fez aquele look. Aliás, todos fazem. Obrigada ao pessoal da chibata, eu vou para o intervalo e volto com mais música com o pessoal, vou conversar com eles sobre o coral e vou continuar com a Sebastiana, tá bom, Sebastiana? Daqui a pouquinho, tá? Agora, a mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de baixo, eu vou costurar. Pronto, gente, eu costurei em cima, costurei embaixo. Tchau.